Se eu te pego no pagode Eu vou dançar o black, vou dançar o funk, vou dançar o samba Na dança do bolete a molecada enlouquece quando ela dança Eu vou dançar o black, vou dançar o funk, vou dançar o samba Na dança do bolete a molecada enlouquece quando ela dança E ela rebola, embola, bola E ela rebola, embola, bola E ela rebola, embola, bola E vai na dança do bolete Vai descendo até o chão E ela rebola, e bola, e bola E ela rebola, e bola, e bola E ela rebola, e bola, e bola E vai na dança do bolete Vai descendo até o chão Mas eu só venho no pagode Para ver você mexer Para ver você mexer Ô moreninha gostosinha, eu quero ver você mexer Quero ver você mexer E ela rebola, e bola, e bola E ela rebola e bola, bola, e ela rebola e bola, bola E vai na dança do bolete, vai descendo até o chão E vai na dança do bolete, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão E morena Oh moreninha gostosinha do cabelo de ene Hoje eu vou pegar você Mas se eu te pego no pagode você não pode correr Eu só quero uma chance, hein? Eu vou dançar o black, vou dançar o funk, vou dançar o samba Na dança do bolete a molecada enlouquece quando ela dança Eu vou dançar o black, vou dançar o funk, vou dançar o samba Na dança do bolete a molecada enlouquece quando ela dança E ela rebola e bola, bola E ela rebola e bola, bola E ela rebola e bola, bola E vai na dança do bolete vai descendo até o chão E ela rebola e bola, bola E ela rebola e bola, bola E ela dança do bolete vai descendo até o chão Mas eu só venho no pagode para ver você mexer Para ver você mexer Oh moreninha gostosinha eu quero ver você mexer E ela rebola e bola, bola E ela rebola e bola, bola E ela rebola e bola, bola E vai na dança do bolete vai descendo até o chão E vai na dança do bolete vai descendo até o chão Chão, 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 chão E vai descendo até o chão Ai morena E vai descendo até o chão Chão, 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 chão E vai descendo até o chão Chão, chão, chão Quando ela desce até o chão E vai descendo até o chão Me dá uma chance, vai